Fala galera, começando mais um conteúdo aqui do canal e se você não é inscrito do canal aproveita e se inscreve para conhecer todos os nossos conteúdos que a gente passa por aqui e hoje eu quero trazer para você uma coisinha bem complicada no nosso segmento que é a preparação de superfície e o que fazer em alguns casos que realmente está crítico. Olha só a carenagem que eu estou preparando, essa tampa aqui lateral foi adesivada de transparente e não foi trocada no tempo correto, nem que a gente pensa que o problema aqui é só do material é não. Se o envelopador passa para você o tempo correto de você fazer a substituição e a recomendação, realmente faça no período que ele está indicando porque senão você pode ter esses problemas que ocasionou nesse aqui. Aqui eu já estou lixando para alinhar a superfície e deixar aquele acabamento top, mas olha como a carenagem chegou, olha como ela chegou, está vendo? Praticamente essa marca aqui é a marca do sol, a gente consegue remover mais porque o plástico ele já uniu com a pintura, nesse caso dessa carenagem ela não é envernizada, é aquela peça que ela é fosca, então é simplesmente a pintura, não tem nenhum verniz para dar uma protegida. Se tivesse verniz, tinha fundido com o verniz, para você ter uma noção o quanto que está danificado a carenagem, olha a situação que o sol deixa no transparente, o sol ocasiona muito isso, a gente já está fazendo a preparação dela, lixando para alinhar a superfície, eu vou mostrar ela pronta, depois de adesivada o resultado que ela ficou. Nesse caso aqui não há muito o que fazer, realmente você vai ter que remover o adesivo, lixar até o ponto que você vê que a superfície está alinhada, se você for trabalhar com material brilhoso, você vai ter que fazer isso mais minuciosamente, para poder conseguir chegar no resultado perfeito. Aqui a gente vai botar um jateado fosco ou fibra de carbono, o cliente deixou na minha mão para decidir e é o que eu vou fazer. A moto que a gente está mexendo é justamente essa aqui, a gente está fazendo uma remoção dessa moto por completa, a gente vai fazer o envelopamento dela total, para fazer todo o design novamente. Essa moto estava em fibra de carbono, toda em fibra de carbono, a gente fez a substituição, para você ter uma noção, olha o que eu estou falando aqui, a gente já fez a remoção de todo o adesivo, algumas partes ainda tem um pouquinho de cola, mas a proteção que esse material teve realmente foi sensacional. Essa moto está adesivada há mais de sete anos, mais de sete anos essa moto está adesivada e aí o cliente veio hoje para realmente remodelar o projeto dele. Vou mostrar para vocês ali a carenagem, não sei se eu mostro ela depois, ela adesivando, que eu acho que não é interessante. Mas o que fazer nesses casos aqui é justamente lixar, preparar a superfície e botar um adesivo novo, de preferência é o que eu falo, se vai ser brilhoso é mais minuciosamente o lixamento, se vai ser fosco, algumas imperfeições o fosco disfarça mais fácil. Então aí você vai lixando e vai conferindo se está aparecendo para você poder deixar perfeito o acabamento. Eu acho que a única coisa que vai ficar envelhecida aqui é o adesivo, porque realmente a gente vai deixar ele recortado aparecendo, né? Mas é isso aí, acompanha esse vídeo aí até o final, que eu vou mostrar para você essa peça como vai ficar pronta e bonita. Quando eu falo da importância da preparação, do lixamento da peça, caso seja necessário, é justamente por conta disso. Conferir no tato é sempre fundamental, dependendo do que você vai trabalhar. Olha, essa carenagem aqui, ou melhor, a outra dela, foi adesivada no fibra de carbono. O material tem seu alto relevo, então contra a luz você não vai ver nenhuma imperfeição. Se fosse um material aqui brilhoso, teria realmente que fazer uma preparação mais aprofundada. Aqui está descontaminado, está sem cola. Porque não é preciso eu fazer uma preparação para um material brilhoso para poder fazer a instalação, porque não vai aparecer. Então, se não vai aparecer, eu não preciso perder mais tempo preparando se eu não vou usar uma peça brilhosa. Caso o cliente queira remover e fazer um processo brilhoso, a gente vai fazer a remoção da cola, então a gente prepara a peça com esse intuito. Beleza? Então fica essa dica aí. Existem as fases de preparações para poder você trabalhar com cada material. Quanto mais minucioso, mais brilhoso, mais detalhado o material, a preparação mais aprofundada. E se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, deixa aquele like, o seu comentário, para poder a gente trazer sempre conteúdos que vem agregar no nosso mercado. Então, essa é a dica de hoje, como você fazer a preparação da superfície de cada carenagem. Uma peça como essa aqui, não é tão difícil fazer a instalação dela. Uma peça bem, bem, bem fácil. Mas tem uns toquezinhos. Quem sabe lá na frente eu salto um vídeo de como adesivar uma peça dessa aqui, para te ajudar. Beleza? Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, deixa aquele like, o seu comentário, para poder a gente trazer sempre conteúdos que vem agregar no nosso mercado. Então, essa é a dica de hoje. Como você fazer a preparação da superfície de cada carenagem. Uma peça como essa aqui, não é tão difícil fazer a instalação dela. Uma peça bem, bem, bem fácil. Mas tem uns toquezinhos. Quem sabe lá na frente eu salto um vídeo de como adesivar uma peça dessa aqui, para te ajudar. Beleza?